Olá, viva! Bem-vindos a mais uma conversa improvável do público, hoje com Vitorino Silva, o candidato mais popularmente conhecido como Tino de Rancho e a nossa cronista Carmen Garcia. Já tivemos várias conversas, nós convidámos todos os candidatos presidenciais para estas conversas improváveis, já tivemos João Ferreira com Pacheco Pereira, Miguel Esteves Cardoso com Marisa Matias, Maria João Marques com Ana Gomes, Marcelo Rebelo de Sousa com Susana Peralta e vamos ter André Ventura com Francisco Mendes da Silva. Só o candidato da Iniciativa Liberal, apoiado pelo partido, Tiago Meia Rodrigues, perdão, Gonçalves, recusou alegando, recusou de bater com o nosso cronista, historiador Manuel Loff, alegando dificuldades de agenda. A partir de agora eu vou dar a palavra à Carmen Garcia, que vai falar com Vitorino Silva. Bem-vindos aqui às nossas conversas improváveis. Olá, Carmen, olá, Ana e olá, Pouco, que é um jornal de referência e que eu sempre posso leio, mas leio mesmo. E que leio há muito tempo, que leio há muito tempo desde que ele foi a faltar. Tino, olá. Eu, se calhar, vou tratar por ti, se não incomodar. Eu já sei que tanto faz, não é? É preciso é que seja com carinho. Com carinho, não. E eu quando digo que há cinco anos as pessoas chamavam pelo outro, o candidato provisório, agora até tenho um dilema porque tenho dois nomes, as pessoas podem votar no time de rãs, que foi a comunicação social que criou, e o Vitorino Silva, que foi o meu pai e a minha mãe que me deram o nome. Não há fome que dêem fartura, mas é verdade. Mas um é o outro, um é o outro. Pronto, eu gosto mais de Tino, acho mais simpático. Tino, eu gostava de começar esta conversa por fazer uma pergunta, assim, muito direta. É suposto que isso serem conversas improváveis, não é? E, portanto, eu acho que vou trazer aqui alguns pontos improváveis. O primeiro de todos, que talvez já lhe tenham perguntado, imagino que sim, acha que de alguma forma os outros concorrentes, os seus adversários, acabam por subestimá-lo um bocadinho? Não, mas isso é problema deles. Há uma coisa que eu tenho a certeza, o quadradinho de voto vai ser do mesmo tamanho, as urnas vão abrir para todos ao mesmo tempo, e sou português igual a eles, há a mesma cota. Acredito que há já alguns que olhem para mim assim, com desconfiança, porque pensam que se há um saber, que é o saber da academia, e eu defendo que os dois saberes são importantes, a escola da vida e o da academia. O melhor ponto é que tem mistura, e eu acho que alguns olham para mim assim, com desconfiança, pronto, olhando só para os defeitos. Mas esquecendo-se que eu também tenho virtudes, pronto. Eu não me importo que as pessoas reparem nos meus defeitos. Eu acho graça que antigamente as pessoas olhavam e faltava-me dois dentes. As pessoas não dizem que têm 30 dentes. Depois até dizem que gagueja, não dizem que dizem umas verdades. Eu respeito quem repara mais naquilo que nos falta, mas eu gosto de reparar no pouco que as pessoas possam ter. Eu valorizo mais o que as pessoas têm do que aquilo que as pessoas não têm. Há uma coisa que me faz muita confusão. Nós passamos o tempo, nós portugueses, passamos o tempo a pedir caras novas na política, ideias novas, projetos novos, mas depois quando eles aparecem, efetivamente, temos sempre esta tendência de procurar falhas e defeitos e crítica. Queixamos que são sempre os mesmos, mas acolhemos muito mal as caras novas. Eu, por acaso, acho isso. Ótimo, e sobre isso que me estava a dizer, qual é que o Tino acha que é a grande vantagem que o Tino tem em relação aos outros candidatos? A grande diferença? É a noção das minhas limitações. Eu tenho a noção das minhas limitações. E quando é uma pessoa que tem limitações, tem margem de progressão. Eu gosto muito de pogredir, de pogredir. E há muitos que olham para mim como eu não posso pogredir. Porque eu não posso abrir do zero e crescer, e crescer, e crescer, e crescer. Agora, aqueles políticos que sabem tudo, ou que pensam que sabem tudo, não sabem nada, porque ninguém sabe tudo. Portanto, a minha principal arma, acho eu, é ter a noção das minhas limitações. Então, e há uma crítica que eu já vi ser feita algumas vezes nas redes sociais, que é o Tino poderia, eventualmente, não estar à altura de nos representar internacionalmente, daquelas situações mais protocolares. O que é que o Tino responde a isso? É um bocadinho dentro deste sentido que aprenderia seguramente? Não, o que eu digo é isto. Eu já disse isso muitas vezes, que o meu prato preferido é línguas de bacalhau. E a língua que eu mais gosto é o português. O português-língua. Foi a única coisa que os políticos deste país já não venderam. Os chineses já tinham comprado, os americanos. Só que a língua não é dos políticos, é nossa. É nossa. Dos portugueses no mundo. A nossa língua é o português e o australado. Eu não posso esquecer que foram os portugueses os primeiros a passar o grande muro abaixo. O grande muro, deitado abaixo, não foi o muro de Berlim. Foi o passar o cabo da boa esperança. E falávamos em português. E há uma coisa que eu tenho a certeza. Eu vou falar sempre em português. Porque fico muito triste quando vejo os nossos políticos que têm uma língua que é o português. E o mirandês também. Eu também gosto muito do mirandês, que é uma língua oficial, que é uma língua de mirandês. E há muitos portugueses que não sabem que Portugal tem duas línguas. Ok? E eu fico muito triste quando vejo, por exemplo, o Marcelo chegar à Inglaterra ou à América e falar em inglês. Se o Trump se vier cá, se vier cá, o Boris Johnson, não falam em português, falam em inglês. Nós temos que entender o que é nosso. E eu começo por aí. Eu não tenho problemas nenhums em falar sempre em português, pós-portugueses, pós-portugueses do mundo. Porque se eu falar em pós-portugueses do mundo, eles vão me entender. Mas depois também tem respeito por todas as profissões. E há uma profissão que eu respeito muito, que é a tradutora. E há muitos portugueses políticos que querem acabar com a profissão de tradutor. Há universidades portuguesas que têm o curso de tradução. Ou seja, no Parlamento Europeu há várias línguas. Ninguém sabe as línguas todas. Há alguns que são eleitos do Parlamento Europeu e que só sabem falar em português e estão lá durante 15 anos e 10 anos e 5 anos. Ou seja, agora, há tradutores, há tradutores, por amor de Deus, agora, algum dia eu vou ter que ter vergonha de defender o maior problema de termos que é a nossa língua. Sim, eu também acho que a língua é o grande património do povo, não é? Ou seja, o Mário Soares, o Mário Soares também não são grandes línguas. Há muitos países do mundo, não é? Alguém sabe mandarim. E vão à China. Eu já os vi na China e eles, se quiserem, entendem-nos. Os portugueses foram os primeiros a ir para a Índia, para Timor, para Malacca e para Goa. Não sabiam a língua, os dialetos. E a África, muitos dialetos, dialetos. E sempre nos entendemos. Nunca nenhum português me deu a fome lá de nenhum. E há português que não falam os portugueses, que são os mudos. E que eu respeito muito, respeito mesmo muito, e é português como eu. Eu tenho um filho, o meu filho mais velho é surdo, é surdo profundo. E agora, tem 4 anos, tem um implante coclear, mas os tradutores, neste caso não são tradutores, não se chamam tradutores, chamam-se intérpretes, não é? Os intérpretes de língua gestual são grandes aliados. E, portanto, se há pessoa que sabe a importância do papel do intérprete ou de um tradutor, acredito que são os familiares de surdos. Eu tenho uma filha, isto assim, que eu estei em comunicação. Já andei na faculdade e fiz-me as cadeiras e falo-te-me o inglês. As pessoas queriam passar, mas quem vai passar não vão ser os professores, sou eu. O que eu não quero ter o diploma, senão já tinha. Eu quero aprender inglês e eu vou aprender inglês, mas há outras coisas prioritárias. A vida é feita por dados. Eu sei que não vou saber tudo. Ok, mas sei que o povo não é burro e o povo aprende. Agora, burro velho não aprende línguas. Não é mesmo, os burros velhos, se esforçarem, conseguem, conseguem, conseguem. Isso eu também acho. Eu acho que isso do burro velho não aprende línguas não é assim como verdade. Eu, por acaso, já que estamos a conversar... A minha família paterna, a família do lado do meu pai veio de Espanha, portanto sou espanhóis. Mas, pá, cada vez que eu ouço o nosso primeiro-ministro começar a falar espanhol, eu juro que o meu coração se aperta. E eu só penso, mas porquê é que ele não fala em português? É porque depois daquilo às tantas fica um portunhol tão horrível. Não, 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 não. Para se armarem. E para se armarem, ouço, às vezes é para se armarem. Ai, mas não. Ouço porque, assim, eu ficava contente que o Marcelo, quando fosse ao Vaticano, quando fosse a todos os países do mundo, falasse em português. Fico triste, mas fico triste. E fico contente quando o Cristiano Ronaldo fala em português, o Mourinho ganha para mim e fala em português. E que também são portugueses de respeito, ok? Eu fico muito orgulhoso quando vejo o Cristiano. Ele não marca só golos em português, também fala em português. É a língua da melhor do mundo, fala em português. E há muitos é para se armarem, está a ver? Falam em para se armarem. Mas às vezes corre-lhes muito mal, porque ele realmente sabe a minha língua até fora de vergonha. Ótimo. Eu não queria... O Tino sabe, não é? Eu sou enfermeira. Neste momento estou a trabalhar naquilo que as pessoas decidiram convencionar, chamar linha da frente, apesar de que a linha da frente somos todos, não é? Porque para alguns colegas terem saído para os serviços de Covid, quer dizer que os outros tiveram de fazer um esforço suplementar nos serviços onde estavam. E eu não vejo como é que a gente, nesta conversa, possa fugir ao tema da pandemia. Não me parece. Os números de hoje foram o que já se esperava, não é? Foram assustadores. Se nós fizermos uma proporção, estes 219 mortos são mil e tal mortos, é o mesmo que mil e tal mortos em Itália. Hoje tivemos 14.647 casos. Eu gostava de saber, se o Tino tivesse neste momento, hoje, ou dia de hoje, no lugar de Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que o Tino já teria feito ou insistido, pedido ao governo para fazer diferente? Primeiro, eu não ouvia os políticos, os políticos não estão na linha da frente, estão bem lá atrás, muito lá atrás. Eu ouvia a linha da frente. Ou seja, eu quando vejo os médicos e os enfermeiros, eles tentam pedir para fecharem as escolas, os políticos estão à espera de quê? Porque vocês têm dados que nós não temos, vocês estão mesmo ali, muito perto da realidade. E há muitos políticos que estão distraídos, que estão muito longe da realidade. Muito longe da realidade. Eu ouvia os médicos, os enfermeiros, os setores operacionais, quem está na linha da frente, e dava-vos voz. Quando vocês pedem para as escolas fecharem, eu não é que está mesmo mal, que está mesmo mal. Vocês sabem que sim, está mesmo mal. E ainda andei muitos políticos distraídos. E nesta campanha, aí é que estão distraídos. Eu estou em casa, porque eu recebi uma mensagem do Serviço Nacional de Saúde para ficar em casa, para me proteger a mim e proteger os outros. E fico triste quando ainda há políticos que ainda não receberam essa mensagem. De certeza que mandaram a mensagem. Também é muito, muito triste. E acho que parece um mau exemplo a mim. Porque eles têm que ser à terra, não balo tudo, não balo tudo. Talvez os portugueses contam pessoas, porque há políticos que gostam de mostrar gráficos, gráficos, gráficos. Eu não gosto de gráficos, eu gosto é de pessoas. E as nossas pessoas estão a ser maltratadas. Eu quando queria adiar as eleições, e aí no anúncio que fiz no dia 7 de setembro, no Porto, no Palácio Cristal, no Pavilhão Rosa Mota, toda a gente se riu, não me levaram a sério. Porque eles não sabem o que é o frio de janeiro. Eles não sabem que em janeiro as árvores ficam sem as folhas. Há menos oxigênio. E o Covid... Eu fico muito triste quando vi o nosso Presidente da República dizer que não conseguiram prever esta terceira vaga. Quando nós estamos a avisar sobre esta terceira vaga. Há medo, não é? Nós estamos há medo de avisar que isso ia acontecer. Nenhum comentador, nenhum, eu fui... Ninguém comentou, não tiveram coragem. Porque eles sabiam que eu tinha razão. Depois, eu não desisto. Não sou um homem desistido. Baixar os braços, não é? Porque desisti nunca. Eu marquei uma audiência, porque sou o líder do Partido Rir, que é o Reagir, Incluir e Reciclar, e pedi uma audiência ao Sr. Presidente da República. E em outro ele recebeu-me, em que mandei a carta a dizer que temos de defender os nossos idosos. Os nossos idosos têm que ser protegidos. Sempre votaram. Foram eles que ajudaram a que haja uma democracia sólida, não sei o que também. E não podem ficar... Se a gente está despacando, na altura, riram-se. Dizem que não é possível. Tinham tempo de mudar a Constituição. Tinham tempo de aderir as eleições. Deixei lá a carta. O que defendia? Defender os idosos. Depois, se não fosse possível mudar a Constituição para dois dias. Tenho um exemplo que há juntas freguesias, em que as pessoas passam por mesma porta. Em escolas, 35 mil pessoas. O caso de Irmezinde. Em Irmezinde, botam 35 mil pessoas, passam todas para a mesma porta, das 8 horas da manhã às 7h da tarde. Dizem, meu Deus, vai haver um juntamento. Não ligaram, não ligaram. Pensavam que faziam milagres, que éramos os milagreiros, ok? Mas os políticos não fazem milagres. Quem faz milagres é a ciência. O único milagre que nos aconteceu foi que tivemos a sorte de ser o país mais ocidental da Europa e de ouvir chegar em último até nós. Portanto, isso é a única coisa. Não, não. Realmente nos chafou na primeira vaga. Não, e não é isso. Foi a grande diferença. Não, e não é isso. As plantas caducas. Nós temos também que ser amigos das árvores. Também temos que ter afeto às árvores. Temos que plantar. Temos que ter árvores que a folha não caia de inverno. Porque de inverno, os idosos que têm problemas respiratórios morrem quando? Não desabrechar. Não, é o desabrechar da folha e a queda da folha. É o frio. É que não há folhas, não há oxigênio, não há tanto oxigênio, porque eles morrem problemas respiratórios. Mas como o time seguramente sabe, porque está do lado de cá, não é? Como eu. Não estamos, não pertencemos a nenhuma. Há muita gente que está a passar muito frio. As casas em Portugal estão muito mal preparadas para o inverno e há muita gente que não tem possibilidade a se aquecer, não é? Não, eu sei. Mas é mesmo. E a mim, as próprias casas são frias, a construção, nós temos que ter preocupações no futuro, está a ser que eu dizer? Porque temos que nos agasalhar, agasalhar. Temos que nos agasalhar. O golpe de frio mata, mata muito. Portanto, as pessoas... Eu sei, o meu gabinete é rua, eu trabalho na rua há muito tempo, eu quando dizia que em janeiro fazem um frio de rachar, é verdade, porque em janeiro eu sei que há graus negativos, em agosto é 35 graus. Os políticos, os que decidem, eles estão sempre ali nos 20 graus, lá em cima no gabinete, depois saem pelos elevadores, vidos fumados, saem vidos fumados, e sempre no quentinho, no quentinho, porque se eles andassem na rua, comanda o padeiro, comanda o mercieiro, comanda o calceteiro, comanda o trolha, comanda o pisteleiro, comanda... Está a ver? Aí, ao tempo, ao tempo, certeza absoluta que as eleições não eram realizadas em janeiro. A mim me entristece muito esta política que nós temos de... Nós somos sempre reativos, nunca somos proativos, nunca antecipamos as coisas. Eu antecipei. Olha, ninguém, eu tive que ser o Presidente da República, o Presidente Torreiro, não estava nenhum jornalista à espera para me ouvir. Nenhum. Eu mandei para todas as agendas, todas as... Ninguém foi lá. Ninguém... Os jornalistas também foram culpados, os jornalistas também foram culpados, porque também podia... Havia um homem que tinha uma causa. Mandei para todas as redações, e quando saí, não estava a ir a jornalizar à espera para eu poder falar, porque se os jornalistas me dessem voz... Entendi. Certeza absoluta... Não, os bons comentadores estavam todos distraídos. Distraídos, ou outra coisa que a gente também não sabe muito bem. Ótimo, eu queria lhe perguntar se, ainda dentro deste tema da pandemia, se acha que os hospitais privados deviam ter sido requisitados mais cedo? Portanto, se logo na primeira vaga devíamos ter requisitado os hospitais privados para começarem a seguir os nossos doentes crónicos que o SNS deixou de conseguir... Claro, se eles são aprovados, é porque têm condições para tratar das pessoas. Se as pessoas precisam ser tratadas e não há hospitais no público cheio, por que não recorrer ali ao próximo? Nós temos que ter a humildade, de vez em quando, ao próximo, ao próximo e ao simples. Eu, quando digo que, e disse num debate, eu não me importo, se eu era morrer, eu não me importo de ser salvo por um médico privado ou um médico do público. Do público, porque as universidades privadas ensinam muitos médicos que vão trabalhar para o público, e as públicas às vezes ensinam médicos que vão trabalhar para o público. Médicos, a única universidade que ainda não há universidades privadas de medicina em Portugal, não é? Não, 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 mas não é só médicos que se formam enfermeiros. Há universidades privadas de enfermeiros, de enfermagem, dentistas, e há médicos dentistas e que não são públicos. Eu posso dar um exemplo da SESP. Sabe o que eu estou a dizer? Eu quando falo médicos e enfermeiros também falo nos assistentes operacionais, falo na quem faz as radiografias, porque há muitas profissões ali envolvidas, quem faz teste de sangue? Eu quando fui, comecei a campanha em dar sangue, porque os políticos falam, falam, mas toda a gente sabe que os médicos precisam de sangue e... Estamos neste momento, as nossas reservas estão em mínimos históricos, não é? Estamos muito mal neste aspecto agora. Eu dei esse exemplo e fiquei contente ontem de um médico no programa de Bruno Nogueira dizer que, ponto, o único político, até me arrepiei, o único político, ponto, que eu vi o mesmo e não sei o que, ia agradecer, ponto, o Tinderãs. E o Tinderãs, à partida, para muitos, é o que tem menos estudos, não é? Porque, olha, mas não me importa ter um currículo muito grande, que eu nunca perdi tempo a fazer currículos, nunca perdi, há muita gente que perde tempo a fazer currículos, para a sabedoria inteira a fazer currículos, 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 e eu não me importa não ter o currículo. Agora, que além de ter, segundo alguns, menos estudos, neste momento, estou a ser procurado por universidades, por gente das letras, para estudar os meus poucos estudos, isto é um contrassenso, as minhas parávulas, porque agora conseguiram-me ouvir, porque até agora bafaram-me, porque a comunicação social pegou no tino do palco, no cromo, no cromo, no cromo, e não conhecia o outro lado do palco, e agora consegui impor-me, passar esse mundo. Mostrar o outro lado, não é? O outro lado, porque era o mesmo, eu era a mesma pessoa, só que as pessoas queriam mostrar e agora consegui soltar a jogar. Eu sinto muito, neste momento que nós estamos a viver, e para ir buscar uma metáfora que o tino gosta tanto delas, eu sinto muito que nós estamos no Titanic, metidos no Titanic, que estamos a afundar e que o governo é a orquestra que continua a tocar como se nada se passasse. E tenho muita essa sensação, tenho muita essa sensação que nós continuamos, o governo continua a tapar o sol na peneira, e portanto, eu também quero pedir o tino que dentro daquilo que for a sua esfera da atuação, que nos defende, que defende os profissionais de saúde e que... Defende, eu fui, eu sei se fiz o brilho nos olhos, o diretor do hospital sem, João, porque eu só dei 450 centilitros de sangue, uma coisa pequenina, não é? É tipo uma gafa de cerveja ou de água, deve ser o que eu estou a dizer, a cerveja é 33, isto é 25, foi o que eu dei, o que eu dei. Mas todos os portugueses descem, porque sangue é vida e o sangue renova, se sabe o que eu estou a dizer? E às vezes... E estamos a dizer muito mal nesse ponto, nós temos boas reservas em mínimos históricos. Não, e é que as pessoas têm medo neste momento, mesmo os dadores que haviam, eu sempre dei sangue, os dadores que haviam, de sangue, agora têm medo de ir aos hospitais e não podemos ter medo. Mas não podem, não podem ter medo, é seguro, a doação de sangue é segura e é uma das únicas exceções que justifica a saída de casa neste momento. Eu, para ser candidato, eu tive que ter muita coragem porque o mais tarde para mim era não arranjar assinaturas por causa do Covid, abandono. Foi mesmo para dar, nós temos que encontrar, Covid é covardia, pronto, eu quando digo, é a primeira vez que o mundo está unido numa guerra contra um inimigo, o mundo já teve, já caíram impérios, vários impérios, uma parte do mundo contra outra parte do mundo, neste momento é o mundo inteiro contra o Covid, não é a natureza, eu gosto muito da natureza, o homem é apenas uma espécie e às vezes o homem comporta-se como se fosse o dono disto tudo, e há outras espécies e o homem tem que ter a noção que já há grandes espécies que eram tão grandes e que foram extintas, agora apenas há ossos, está a perceber, encontram-se os ossos de vez em quando e eu não quero que um dia aconteça as espécies que ficarem, dizer, olha, que há milhões de anos havia uma espécie aqui no planeta, pronto, que diziam que tinha um céreo e que pensavam a que era o único ser pensante, o homem tem que cair na real, eu nunca vi nenhum político deste mundo processar a natureza, nunca vi um Trump, um Putin, instaurar um processo e entrar em guerra contra o mundo, eu nunca vi, nunca vi. Ótimo, eu gostava de falar consigo sobre outro tema, foi um tema sobre o qual eu escrevi, que foi na altura em que soubemos que por decisão editorial, que o Putin tinha sido excluído dos debates frente a frente. eu escrevi sobre isso, escrevi que se este país fosse efetivamente democrático e se fosse dessa forma que o Tino obviamente teria de ser chamado e foi. Eu queria lhe perguntar, o Tino teve mais de 150 mil votos nas últimas presidenciais, eu queria lhe perguntar, foram 152 mil, se não me engano, não é? E tal, alguns chegaram depois das eleições. Pronto, mas foi à volta de 152 mil. 152 mil e tal, sim. Eu queria lhe perguntar, se quando o Tino que tinha sido excluído desses debates, se acha que mais do que excluí-lo assim, se estavam a desrespeitar o seu eleitorado? Porque 152 mil pessoas são muitas pessoas, não é? Não, não, são muitas, cobardia, eu posso dizer, ele sabia que eu ia ser candidato por medo, eles não me convidaram porque também queriam me truncar, a minha voz, porque sabem que quando falo eu soubido, ou quem está à frente das televisões, e depois, e mesmo quando fui, as portas fecharam, eles podiam emendar o erro, porque as listas ainda não estavam aprovadas, nenhuma lista estava aprovada, já tinham marcado os outros seis candidatos entre eles. Ou seja, andaram com a carroça à frente dos bois. E eles sabiam que eu ia conseguir, se conseguia há cinco anos, também ia conseguir agora, não ia ficar a meio, porque eu quando arranco já estou a ver a meta, ok? Só que eles tiveram medo dos votos que eu tive, e tiveram medo ainda dos votos que eu possa vir a ter, porque houve milhões de pessoas que não votaram em mim há cinco anos que estão arrependidas. E temos outra coisa, nós temos no boletim de voto um candidato que efetivamente, quer dizer, para umas coisas foram tão rápidos, que ficámos lá como candidato. E ficou lá, Portugal tem nove séculos, se houvesse nove dias, por amor de Deus, é uma vergonha, isso é anedótico. Eu nem, até porque quero passar, isso é mesmo, coitados, também. E depois, como é que isto não se corrige, não é? Como é que não? E depois, isto é assim, eu só vou aos debates, por causa das redes sociais, do povo que não se cala e que não está a dormir, o povo que está formado e informado. Porque há muita gente que ainda pensa que a comunicação social é hoje como há 40 anos atrás em que só havia o canal 1 e o canal 2, e havia a Renascença e mais um ou dois. Hoje em dia não, hoje em dia toda a gente tem um canal em casa. E eu só vou, e só tu, obrigado, e muita gente, que se fosse em pé, basta, isto não pode acontecer, não nos atirem a areia aos olhos. Mas o povo não é burro, porque alguns da minha pensam que o povo é burro. E a prova é que é, depois eu fui aos debates, e fui sempre aos debates da Porta dos Fundos, na RTP, eu não tive nenhum debate em sinal aberto, a não ser com todos, não é? E mandaram às 11 da noite, ok. E mesmo assim, consegui chegar, consegui chegar, consegui chegar. E depois também fiquei, porque eu não pedi nenhum debate, eu nunca ia pedir, porque eu nunca pedi esmola. Porque eu nunca fiquei com o número de telefone de um jornalista, nunca, nunca gravei. Porque eu estudei comunicação, e sei muito bem o que é a pergunta, sei muito bem a resposta, e sei muito bem o que é a ética. Nunca, se alguém estava à espera que eu fosse bater à porta, e a gente me pedia para eu apresentar uma providência cautelar contra as televisões, para fazer uma manifestação, para fazer uma greve de fome, eu calmo e sereno, tranquilo, as coisas aconteceram como tinha que acontecer há 5 anos, abafar-me, há 2 a bafar-me no RIR, pronto, abafar-me, mas eu não pedi, não me queixei, eu não me queixo, agora fico contente em que as pessoas perceberam, ainda bem que o Tino foi, pelo menos, houve uma transfusão de sangue e entrava na política. Acho que vai haver muita gente que vai votar em si como uma forma de, um bocadinho de revolta contra o sistema que nós temos, e que vê no Tino, que acha que o Tino é a nossa única verdadeira, sem ser extremista, portanto, a nossa única verdadeira opção anti-sistema, o único candidato que não é de dentro da máquina, eu não sou anti-sistema, eu sou fora de sistema, há o sistema, há o anti-sistema, e depois há o fora de sistema, é que eu nem anti-sistema sou, sou fora de sistema, mesmo, e as pessoas sabem que sou completamente fora de sistema, agora que, o meu voto não é um voto de protesto, alguém pensa que o meu voto é voto de protesto, porque eu sei quem votou em mim há 5 anos, eu tenho esses dados, o meu voto é de confiança, e depois também tenho algum voto descontente moderado, portanto, eu tenho o voto descontente moderado, que há muita gente que está descontente, e quer votar porque o voto é património e que é o descontente moderado, eu não quero o voto descontente ressabiado, eu não quero o voto de descontente ressabiado. Sim, mas isso também não me parece que seja o caso, eu acho que, no ponto em que nós estamos neste momento, em que se calhar olhamos para os candidatos e não nos conseguimos rever politicamente nenhum, acabamos por nos rever um bocadinho mais naquele que está mais próximo de nós, em termos de, como é que eu vou explicar, em termos de viver na mesma terra que nós, de pisar o mesmo chão que nós pisamos e de passar pelas mesmas dificuldades e de se calhar do... Cara, falo-lhe isto assim, desculpe lá interromper, eu achei graça quando disse que era o candidato do povo, os outros também começaram todos com ciúmes e que também eram do povo e eu disse, eu sou mais povo e a prova é que sou mais povo é que nessas eleições foi o único que foi para casa quando o povo foi mandado, percebes? Eles agora não dizem que são, percebes? Porque eles pensam que estão um patamar acima e eles têm que ser à terra. Eu gostava muito que eles ganhassem um bocadinho de vergonha na cara e se arrecadassem em casa também, porque o povo e o povo e isto é terrível. Está toda a gente a rir-se, a rir-se, ou se no mundo, o futebol está ali no ranking, na frente, e em que toda a gente se riu, os políticos portugueses a casa a arder, completamente a arder e eles andam aí a pedir votos quando não há pessoas na rua, a pedir votos quando não há pessoas na rua. Eu estou aqui, eu estou a chegar ao mundo, eu aqui em casa. Está muito acima da minha capacidade de compreensão estas campanhas que continuam a sair à rua. Eu estou a fazer campanha, eu não cancelei a campanha, estou aqui a comunicar para o mundo. É mais fácil para mim comunicar daqui para o mundo que se fosse porta a porta é muito mais difícil já, porta a porta, de rua e rua. Eu aqui consigo, infelizmente, estou mesmo muito orgulhoso, acredito. Eu estou muito orgulhoso. Tem conseguido falar com as pessoas, Tino? Diga, diga. Tem conseguido falar com as pessoas, mesmo a partir de algo? Tenho conseguido. Eu há 49 anos que ando no meio da rua, mas também se tiver que ter uma semana em casa, porque não, agora os políticos tiveram em casa este tempo todo, só parecem em época de eleições tipo aves de rapina e agora querem ali aproveitar. Meu Deus! Tino, eu vou-lhe fazer aqui uma pergunta que eu vou explicar. Eu tenho uma página nas redes sociais que não está diretamente relacionada com, que não tem nada a ver com política, é uma página de maternidade, mas é uma página com mais de 100 mil seguidores e eu perguntei na página o que é que as pessoas que seguem a página gostavam que eu perguntasse ao Tino. Portanto, reuni um conjunto de perguntas e tenho-as aqui. Portanto, há algumas que são um bocadinho mais marotas do que outras, há outras que... Eu gosto do imprevisível, isto é assim, uma coisa que eu não penso é que mandem as perguntas. Eu sei que há candidatos que não conseguem as perguntas, só vão se tiverem as perguntas já. Eu não, eu gosto do imprevisível. As minhas não as viam de certeza. Mas acredita nisto. Eu gosto do imprevisível porque eu gosto que seja a alma a responder. E a resposta tem que vir bem de dentro. Uma pergunta, a primeira pergunta, a primeira coisa que me pediram para lhe perguntar foi se, ao contrário da candidata Ana Gomes e da candidata Marisa Matias, se o Tino, enquanto Presidente da República, daria alguma vez posse a uma solução governativa que integrasse o Chega? Eu já disse muitas vezes e digo, eu tenho um partido que é o Reagir, Incluir e Reciclar, que é o RIR, que é o RIR. E em que foi o Tribunal Constitucional que me aprovou o partido. Porque passa a hora eu pôo atrás das assinaturas e eu respeito muito, muito, porque eu não misturo o Tribunal Constitucional. E eu acho que os políticos, os partidos não se devem meter no Tribunal Constitucional, ok? Se o Tribunal Constitucional aprovou o RIR e aprovou o PSD, aprovou o Bloco Esquerda, aprovou o CDU, se aprovou, se aprovou o tamanho Chega, eu tenho que tratar os partidos todos igual. Porque no quadradinho de votos, quando há eleições legislativas, é tudo o mesmo tamanho. E está aprovado. Eu não posso estar, também por amor de Deus, eu não posso estar contra... E seria a vontade do povo, não é? Se eles tiverem uma grande porcentagem de votos, quer a gente concorde com ela, ou não, foram democraticamente eleitos. Isso é dependente um bocadinho do que nós gostamos, não é? Eu sou o Presidente da República. Aliás, eu estou do outro lado, estou no oposto. Aliás, o Chega é o contrário. O oposto, está a ver? Mas eu respeito todos os candidatos, por igual, se são meus adversários. Mas há uma coisa que o Presidente da República tem que fazer, não tem que funcionar como o polícia. Bom, imagina, eu dou o exemplo da carta de condução, não é? Eu, para ter um carro, tenho que ter a carta de condução, tenho que ter habilitado. Mas, mesmo com carta, tenho que saber conduzir bem. E ele tem a carta, não é? Ele tem o carro, que é o Alvará, tem a carta. Mas se passarem os vermelhos, claro que o polícia tem que retirar-lhe a carta. E, tirando-lhe a carta, está a ver, ele não pode conduzir, está a perceber o que eu estou a dizer. Agora, se respeitar ali os sinais da democracia, está certo que há gente que às vezes anda à boleia da democracia. Eu não gosto quando diz, ai, quero outra República. E concorre a esta? Eu não gosto disso. Isso é mesmo a tirar... Estamos a falar das alterações da Constituição, é isso? Não, ia dizer que concorre a esta para fazer outra. Isto é... Sabe o que eu tenho... Isto é para rir. É para rir. Mas, pronto, mas o povo está fino, o povo está sereno. A juventude, tenho certeza que vai votar, porque a juventude aprendeu muito que a eleição do Trump, a vitória do Trump, em que os jovens da América não foram votar e depois vi muitos jovens a chorar. Muitos jovens, mesmo na Europa, minha filha chorou. Aquilo do Brex, também na Inglaterra, a minha filha também chorou quando, está a ver, e quando no dia a seguir a pergunta mais... A pergunta que foi feita nas redes sociais era o que é a Europa? A pesquisa, os jovens do Reino Unido queriam saber o que é a Europa. Os pais não ensinaram os filhos o que era a Europa. E tenho a certeza que não vai acontecer isto em Portugal, porque os jovens vão votar e os jovens pensam diferente e os jovens... Nós, sabe, nos arriscamos a ter uma abstenção quase histórica nestas eleições, não é? Não, mas ao contrário, eu há oito dias ou 15 dias pensava que ia haver uma grande abstenção. As pessoas agora estão em casa, não é? Vão poder sair de casa para desabafar. Exato. O povo quer desabafar. O povo, os jovens, a partir de sejam quem mais se absteia, tenho a certeza que vão votar porque querem desabafar e perceberam que o voto deles conta. Ouça que há muitos votos de jovens, Tino? Os meus votos de há cinco anos em achar é uma tinta. Em achar é uma tinta, não é? Pronto. E os votos de há cinco anos, claro que eu tive muitos votos de jovens, claro que eu digo muito voto de confiança, mas também tenho muitos votos de idosos. Porque eu consigo entrar em todas, eu acho, humildemente, eu vou dizer que é mais fácil ter votos de jovens, porque a minha linguagem é muito mais próxima, e o idoso, normalmente, é mais conservador. Botam-se sempre igual. Há pessoas que têm 80 anos que botaram-se sempre no primeiro partido. Sempre, sempre. Porque é mais difícil convencer. Só que antigamente, um voto de um idoso valia por quatro jovens. porque na mesa, eu era presidente de Júlio, havia duas mesas eleitorais, a mesa dos idosos e a mesa dos jovens. Na mesa dos idosos, em mil, imagina, mil votavam 800, votavam 80%. Nos jovens, em mil, votavam 250, ou 200, sabe? Era preciso um voto de um idoso, quatro jovens, três jovens abstinham, está a ser? E eu acho que neste momento está a nivelado, eu acho que vai ser igual, os jovens vão votar tanto como os idosos. Eu estava-lhe então a perguntar se acha que o seu eleitorado é muito nesses dois polos, de um lado os jovens e do outro lado uma população mais idosa. Eu acho que é, eu quando disse há dias, eu há cinco anos não tive o voto de caviar, tive o voto de sardinha, não é? E eu acho que... Sabe o melhor do caviar. Mesmo sem nunca ter comido caviar, eu acho que também vou ter o voto de caviar. Eu acho que consigo atingir as duas pontas de novelo. Eu acho que tenho a novelo na mão. Ok. Tino, diz que, eu vi, quando estive a preparar para esta conversa, vi algumas entrevistas suas, algumas já tinha visto, diz que o seu objetivo concorre para que haja uma segunda volta. Agora, a pergunta que me pediram para lhe fazer foi, imagino que essa segunda volta, efetivamente, imagino que acontece uma coisa qualquer e que essa segunda volta vai para a frente, mas sem o Tino. Qual era o outro candidato que gostava de ver a concorrer contra Marcelo Rebelo de Souza? Não, eu ainda não sei quem é que vai à segunda volta, eu não posso estar aqui honestamente. Não, mas isto é um exercício de reivindicação, não é? É uma exposição. Mas não é líquido que o Marcelo vá à segunda volta, pode não ir, qualquer do sete, se for aí à segunda volta, pode ir dois, não é? Também não quero ir por aí. Pronto, imaginando que o primeiro era o Marcelo e que o segundo não podia ser o Tino que é a que eu estava a fazer. Honestamente, eu acho que o primeiro e o segundo vai ser o Tino e o Marcelo, é a minha opinião, honestamente. Mas honestamente, eu ouvi tudo isto, acredito mesmo que posso ir à segunda volta. Acredita que vai haver uma segunda volta? Acredito que vai haver uma segunda volta e acredito que posso ser eu na segunda volta. Mas honestamente... O contrário a todas as sondagens que a gente tem visto, não é? Claro, mas as sondagens, a verdadeira, era dia 24. E não puseram, ou houve sondagens que não puseram nas sondagens. Não puseram lá o Marcelo, o Marcelo também não tinha votos nas sondagens, não aparecia. Porquê que também puseram o Marcelo e o Marcelo ainda nem candidato era, ainda nem tinha dito que ia ser candidato e já vinha na sondagem. E eu que já tinha dito que ia ser candidato, já tinha anunciado e nunca puseram na sondagem. E não puseram também porque há muitas sondagens que são feitas nas setes dos partidos. Temos que saber quem é que paga a sondagem. Uma sondagem que é feita, a primeira pergunta é quem paga aquela? Quem é o cliente? Claro que o cliente se for feito por um partido ou por Marcelo ou por... Claro que quem faz a sondagem não quer perder o cliente. E põe os pauzinhos aqui a mais e tira os pauzinhos no outro lado. Porque não puseram alguém a acreditar que eu... Há cinco anos a última sondagem que apareci na quinta-feira das eleições, imagina amanhã, as eleições domingo, 0,1. Sabe o que é? Eu em campanha, estava na trofa, olhar para a televisão e ver a minha gente a chorar. Eu não treino a saber que ia ter votos e 0,1. Gente a chorar. E depois do dia tipo 33 vezes mais. Pois é. Ou seja, acredito, há uma coisa que eu tenho a dizer. Vão ter que pedir desculpas, as empresas de sondagem vão ter que pedir desculpas. Não é o mal que me fazem a mim que eu não ligo. É as pessoas que sabem que eu tenho votos e estão a tirar areia aos olhos das pessoas. O povo não é bobo. Ótimo, conto-me lá agora aqui uma coisa. O time quer ou não quer por o rir no Parlamento? O seu objetivo é ou não é chegar ao Parlamento? Não, eu quando digo que eu não fui deputado por cinco décimas e fomos abafados, não tivemos visibilidade que teve a Joacine, que teve o Iniciativo, que teve o Chega. A Comunicação Social apartou-nos. Porque se eu tivesse, eu acho que tinha lugar no Parlamento, assim, eu queria muito, mas agora não sei se quero. Porquê? Porquê? Não, eu sou candidato a Presidente da República, isto é assim. Algum dia eu candidato a Presidente da República vou estar aqui a... e às dez horas da noite, daquela noite, eu estava aqui na sala onde estou aqui e o telefone tocava, está quase, está quase, está quase, porque dava-me muito pesado, não é? E está quase, está quase e entretanto vieram os votos e eu não fui quatro ou cinco dez, tive um ponto três, peguei um ponto dois e precisava de um ponto seis ou um... E o telefone deixou tocar, mais ninguém me ligou nenhuma e eu no outro dia acordei, não foi na baleta, foi enterrado, completamente enterrado e o telefone toca e era de Inglaterra, era a minha filha e a Catarina disse ó pai, não estejas triste, daqui a quatro anos eu vou ser rica e eu vou-te ajudar na campanha e pronto, com cartazes e assim e aquilo que faltou, porque eu não pus um cartaz, eu não pus... E o JN não fez nenhuma entrevista, entrevistou os outros vinte líderes, fomos completamente por maldade porque eles sabiam correr e na altura rir, atrasou-se dois meses porque perderam-se umas assinaturas do Tribunal Constitucional depois apareceram no mesmo sítio, depois esqueceram-se as coisas de contar, pronto, claro que há vezes desaparecem armas dos poióis, mas não apareceram no mesmo sítio, apareceram do outro lado. Agora, no meu caso, desapareceram a um partido político dentro do Tribunal Constitucional duas militares assinaturas que estavam lá, depois só tinham-se esquecido. O Partido Constitucional nunca divulgou isso, nunca... Não, algum dia eu não podia divulgar, ou se podia eu estar errado. Está a ver, toda a gente terra, eu podia... Mas quando as assinaturas apareceram, o Tino nunca quis pôr isso na rua? Não, porque estavam lá, eu deixei as assinaturas, e depois eles disseram que eu não tinha deixado aquelas. Mas o Tino não acha que isso é... que quando nós não denunciamos esse tipo de situação, não acha que podemos ser um caminho coniventes com incompetência e com... Não, porque eu não tinha isso aí. Eu deixei lá quatro caixas, e só estavam três contadas, e a quarta também estava lá, só que eles esqueceram-se e tinham que contar... Foi por lá, porque se não as contaram... Pois, mas é isso que eu estou a dizer, e o Tino não denunciar isso, não acha que encobriu... Eu não podia, porque imagina, eu não podia, porque eles tinham que eu não tinha aquelas assinaturas. Mas eles depois ligaram, certo, a dizer que tinham encontrado a caixa? não acordam depois, quando eu disse, eu já contei as minhas fotocoplas, vou comparar, vou dar a graves. Depois elas aparecem... Mas para você conhecer, não foi por maldade, eu também não vou estar contra funcionários de tribunal, que são pessoas como eu, que eu também erro como calceteiro. Eu não sei das pedras... E tu como enfermeira, às vezes também erras, não é? É, mas quando eu erro, não é? Eu assumo os meus erros. Não, mas eu respeito. Não, não, e fiquei muito contente que fizeram mesmo no acordo, contrariamente ao que tinham escrito nas folhas 15 e 16, não sei o que, ok? Foram encontrado... O lote... E dois meses também acabou por vos prejudicar. E depois eleições, quando não fomos às europeias, depois na Madeira, eu tive um mês para fazer listas em todos os círculos, não é? Compramos em 20 círculos, eu não tive, pronto, é lógico um pouco... E mesmo assim, a campanha corromou bem, só que fomos pela Comunha Social, o que ia acontecer agora? Não, não é possível fazer uma campanha sem o apoio da Constituição. Agora, eu tenho... Não pode lutar assim contra... Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza, se tiver 400 ou 500 mil votos, não é? O RIR, que não tem ninguém, se quiser ir a votos, a Comunha Social não vai pegar no RIR, mesmo eu tê-lo de 500 mil votos. Tenho a certeza, absoluta, porque a Comunha Social é financiada pelos partidos com o centro parlamentar, não é? Eles é que dão dinheiro para os grandes, para os tubarões e não chega em prensa local, em prensa regional, sabe? E claro que tem a... Paga a favor, os partidos não podem estar acima de tudo, porque compram, no fundo, no fundo, não é os jornalistas, porque os jornalistas são todos livres. Os jornalistas compram, é, porque quem põe as direções muitas vezes é o Parlamento, são os partidos com o centro parlamentar que... Eu tenho aqui uma pergunta, se calhar para terminarmos, que... Eu vi já que é uma pergunta, mas o Tino tem que me perguntar que responde, antes de eu fazer a pergunta. Vai que responde, então. Então, a minha pergunta é assim, em sentido metafórico, vamos pensar, se o Tino tivesse na sua mão uma daquelas pedrinhas da calçada que, pronto, que trabalha assentado, e se com essa pedrinha pudesse metaforicamente assim, atirá-la e partir os dentinhos de alguém, a quem é que atirava a pedrinha? Não, era tapar... Aquela pedra... As pedras pequenas aí são muito importantes, era uma pedrinha muito pequenina, para ligular a justiça. Até essa pedrinha pequenina era atirar a pedrinha. Para tapar os muitos voracos que andam por aí que precisam de ser tapados. Ah, Tino, isso é uma resposta praticamente correta. Eu gosto muito de pessoas, sabe, muito bem, gosto muito de pessoas, muito, e gosto de todas as pessoas, gosto de português. Não, 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 eu não gosto, é das ideias de algumas pessoas. Assim que elas sabem, não concordam com as minhas ideias. Até eu vou dar uma pergunta, se o Tino pudesse, não aguento ninguém, atirar essa pedrinha às ideias que alguém defende, sei que ideias é que atirava essa pedrinha. Ah, claro que eu quando digo, e toda a gente sabe que quando fui buscar aquelas pedras apenês e lhes dei assim, tipo algodão, com uma leveza, eu atirei assim com diplomacia, com... Então, são essas pedrinhas, eram a mesma coisa, eram essas ideias que gostava de poder estar realmente a pedrejar, Não, não é? Não, não é? O Tino fez uma coisa que os outros candidatos não conseguiram fazer, na verdade. Toda a gente me dizia, vai atacar o gajo, eu tinha para aí 500 assessores e eu ali, na paz do senhor, na calma... Olha, eu acho que tu fez aquilo que outros candidatos que se calhar iam pensar mais que mais preparados para isso que não conseguiam fazer. Olha, a minha mãe não tinha oito filhos, a minha mãe. E a minha mãe chamava aos filhos pontos cardeais, que eram todos diferentes, ela deu oito educações diferentes. Há pais que têm dois e três filhos e dão o igual aos três e depois dizem, a educação que daí é um foi igual para todos e o saiu assim, o saiu assim. Não sabem educar. Minha mãe percebeu e na nossa cozinha, que o nosso pai deixou, sempre falámos de tudo e sobre tudo naquela mesa e a minha mãe sempre foi a moderadora. E sempre passámos de frente e às vezes, quando estávamos ali em bicos pés a exaltar, ela pegava na vassoura e dizia, enquanto estiverem debaixo deste teto queimado aqui, sou eu. E rapaz, nunca aprofundem que não tem sentido. Eu tenho pena é que em alguns debates a moderadora não tenha sido a minha mãe. Como a cova toda a mãe. A certeza é que expunha de castigo. A ver, eu acho que nós tivemos debates que não miram que pareciam a feira, não é? O Tino é que é o candidato do povo, mas eles é que fizeram uma feira, na verdade. E eu não posso esquecer que há muitas assinaturas na feira e queriam fechar a feira. E queriam fechar, portanto, foi uma a uma, sempre ali, com o gel, as pessoas assinavam, desinfetavam as mãos, uma a uma, porque eu conheço as pessoas todas que assinaram por mim. Se perguntaram ao Marcelo se ele conhece alguém que assinou por ele, o Ayana, não me conhece. São agências, que andam aí, e muitas assinam e nem sabem para o que assinam. E foi muito importante nesta eleição e foi diferente, porque eu há cinco anos pedi assinaturas, era quase por favor, pedi assinaturas, as pessoas faziam assim, despachavam. E era com muita assistência e lá conseguimos mesmo em cima da meta. Agora, e não tinha máscara, mas na altura era em dez assinavam duas pessoas. Eu agora com máscara, eu chegava aos carinhos supermercados e as pessoas iam buscar o carinho e eu dizia, as primeiras pessoas a afastar porque não me conheciam, mas eu depois falava, eu sou o Tino. E as pessoas pela voz, eu sou candidato pela força da minha voz, é por isso que eu gosto muito de rádio, gosto muito, até gosto mais da rádio que da televisão, porque a voz tem muita força. E foi a voz, foi a minha voz que me deu ver para poder estar nesta eleição. E agradeço àquela gente que ouviu a minha voz e que assinou por causa da minha voz. Eu quero agradecer-me muito por ter participado nesta conversa comigo. Muito obrigada por isso. Vamos dar a nossa conversa por terminada. Desejo-lhe muito boa sorte para o que aí vem e desejo-lhe que continue a dar o exemplo a todos os outros candidatos e que se mantenham em casa. Ok, obrigadinho, força, tá. Muito obrigada. Obrigado eu e obrigado ao público. Obrigado. 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 Obrigado.